Aqui no município de Rolim de Moura, o secretário de obras, na última semana, acabou pedindo exoneração devido a problemas pessoais. E hoje assume aqui a secretária de obras o ex-vereador Enio Heineck. Enio, uma secretaria que vai exigir muito trabalho e planejamento a partir de agora da sua pessoa. Bom dia a todos. Realmente, eu quero primeiramente agradecer o convite do prefeito Aldair Júlio de ter depositado essa confiança na minha pessoa. Estou assumindo essa pasta. Eu sei que é uma pasta muito difícil. Nós temos muitos problemas em Rolim de Moura. Eu estive andando agora cedo em alguns bairros aí, sei da realidade. E vamos ter um desafio muito grande. Eu só falo uma coisa, eu preciso de prazo para resolver isso. Isso aí não é da noite para o dia que eu vou dar conta de resolver esses problemas no município de Rolim de Moura. Aliás, esses problemas todos nós não vamos solucionar. Mas vamos humanizar o mais breve possível esses bairros que estão praticamente intrafegáveis. Temos já os maquinários, já algumas linhas aí, recuperando. Ontem mesmo estivemos fazendo um trabalho paliativo na 196 Norte. Sabemos ali que é uma linha que é altamente produtiva em grão, principalmente o soja ali. E aí tem também a granja do seu Rabelo, que também tem um tráfego muito grande ali. Hoje já liberamos as máquinas para ir para 204 Sul, fazer um serviço paliativo. Não tem como fazer um serviço de qualidade. Mas estamos tentando desafogar essas linhas. E já o prefeito já tem me dado também uma missão de fazer a 164 Sul e Norte, a 168 Sul e Norte. E também já estamos com a equipe já se deslocando para 180 Sul ali, para resolver um problema ali da ponte ali, que estamos com um problema na ponte. Já era ter sido solucionado aquele problema, mas nós temos problema com madeira. Hoje o nosso problema das pontes aí é madeira. Enquanto nós não conseguimos um recurso aí para manizar, diminuir essas pontes, Mário, nós toda a vida vamos ter esses problemas. Maraênio, outra preocupação também, as chuvas aumentaram. Essa noite mesmo, uma grande chuva na terça-feira acabou caindo aqui no município. Teve uma situação na Avenida Florianópolis com a Capibariba ali, que deixou os moradores um pouco revoltados. Também já é uma situação, uma cobrança dos moradores. Com certeza, eu passei ali agora cedo, estava olhando aquela situação ali, para baixo do colégio ali. É uma lama ali, que é insuportável aquela lama ali. Mas eu não vou conseguir resolver isso aí da noite para o dia. Então eu quero a compreensão da nossa população de Rolim de Moura. Nós estamos com pouca máquina funcionando, temos que levantar esse maquinário primeiro, para poder soltar isso aí para trabalhar. Só que temos os problemas também, você joga um cascalho em uma esquina de rua hoje, quando dá uma chuva que nem deu essa noite, vai tudo embora. É o serviço perdido. Aí estamos pedindo a compreensão também da população, mas o mais breve possível nós estamos fazendo um serviço aí para poder ajudar o nosso município. Antes você, como ex-vereador, você fiscalizava toda a obra, enfim, todo o trabalho. Hoje você é secretário, então as cobranças vão ser bem maiores. E como é que você vê toda a situação? Porque você vê que a situação é diferente agora. É, com certeza é uma situação diferente. O legislativo, vamos supor agora, está fazendo parte do Executivo. Mas eu não tenho muita dificuldade nisso aí, quem já foi secretário de Agricultura, sei muito bem como é que é isso aí. Temos a situação financeira, mas vamos trabalhar e eu acho que eu vou me expor o máximo possível para que o dia que eu largar essa pasta aqui, eu saia de cabeça erguida, da mesma forma que nem eu larguei o ano passado o legislativo, deixei o legislativo, mas com a cabeça erguida. E eu quero fazer isso aqui da mesma maneira, não decepcionar o povo da minha cidade, que morre desde 1979.